Oi pessoal vou tá abrindo essa caixa aqui eu vou tá olhando ver se dá para fazer uma divisão dessa abelha tá essa aqui é uma urussu nordestina pelo menos na parte da melgueira tem bastante estoque de mel vocês podem ver tá bonita certo aí vou tá olhando agora a parte de baixo para poder ver melhor como é que está aqui tem alguns discos de cria que estão subindo tão maduro e outros novos aqui embaixo essa daqui nessa parte ó aqui a rainha tá subindo com a postura começando a postura aqui vai tá subindo aqui na parte de cima talvez vocês não vão conseguir localizar melhor mas na parte de cima aqui para dentro já tem discos maduro tá daqui daqui a pouco que uns dias já estão nascendo abelhas aí eu não vou tá abrindo essa parte de cima para não forçar muito o enxame mas aqui já dá para ver que tá dá para tá fazendo a divisão dessa caixa aí eu só vou destacar esses discos aqui que já estão quase nascendo quase nascendo para não forçar muito o enxame e aqui logo já tem abelhinha vindo certo então eu deixo assim e aí essa parte aqui pessoal eu vou tá colocando ela na outra base em outra base eu só vou fazer uma limpeza aqui melhor e aí eu venho com essa base aqui essa como sobre mim e encaixa aqui na base pessoal e aí aqui ó eu vou tá fazendo assim eu vou tá pegando essa aqui essa caixa vou tá colocando em outro local certo eu ponho outro local e essa daqui ó e essa aqui que a parte do da base eu vou tá colocando no mesmo local que estava para receber as limpeza e aí elas vão dar sequência aqui fazendo às vezes as limpezas que precisar e aqui assim ó como eu não tô vendo a rainha aqui também nesta parte eu vou tá observando ela depois eu vou pôr o sobreninho aqui e vou tá conferindo depois para ver se a rainha às vezes tá escondido que normalmente às vezes começa a mexer na caixa a rainha ela se esconde então se ela tiver escondida aqui eu vou tá vendo depois ver se ela tá aqui na caixa e aí eu vou acompanhar ver se vai dar sequência nessa parte aqui então assim se eu observar que aqui as abelha que restou aqui continua dando sequência fazendo mais células de cria aqui sinal que a rainha ficou aqui ou provavelmente já já tem uma nova princesa aqui que eles vão tá colocando ela como rainha e aí eu vou tá acompanhando e aqui eu venho e coloco o sobreninho em cima da base vou tá passando a fita pra evitar qualquer brechinha pra entrar furinho pra florinho pra florinho ou outro fredador qualquer né posso evitar incomodando 15 dias depois já subiram ali com os potes de mel e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto